Vem com nós rapaziada que eu sempre falei pra vocês que eu só trago coisa top, mano, dessa vez não é diferente, dá uma olhada onde nós estamos hein, hã? Rapaziada, é isso mesmo, isso aqui é GTA, hoje vim aqui apresentar pra vocês e dar uma fuga dos homens pesada, certo? GTA, fuga Brasil, naquele jeito, minha moto já sumiu daqui ó, dá as vezes uma bugadinha assim na textura, assim alguma coisa do tipo Mas é normal, porque tem alguns mods no game, certo? Alguns não, bastante, e é tudo mod leve, certo? Ó rapaziada, só de bololô pra vocês terem noção, ó, toma, toma, motoca no pelo, bem brasileira, bem realista, olha aí ó Várias skins, tá ligado? O esquema é de qualidade, gurizada, olha aí mano, olha aí, várias skins, ó, ó E vou chamar logo os homens aí mano, e vamos dar aquela fuga cabulosa hein, aí ó Sem contar que se você quiser gravar logo aquele vida real, você pega e lança o que mano, ó Motinho pá com o braço, tá ligado? Aperta o V, bota o I, ó, bota o Alt B E você já consegue controlar a câmera aqui ó, e gravar aquele seu vida real pesado, olha aí mano, que mano, muito brasileiro Muito brasileiro, muito realista, e em PC fraco né molecada? Você tá ligado né? Toma, toma, muito brasileirão, tá ligado? Tipo assim ó, jogabilidade do jogo, foi feita rapaziada, pra quando você vira pra um lado, vira pro outro, ó Fica bem brasileirão, tá ligado? Não fica aquela virada seca, olha aí, bem tipo levezão O bagulho é de qualidade mano, o bagulho é de qualidade, vocês já sabem aonde tá encontrando Então vamos lançar boa, e vamos dar uma fuga dos homens aqui cabulosa Quer ver? Ó, tem várias motocas pai, XRE zona, ó, só Tiger zona mano, com braço e sem braço hein Ah mano, aí é tapa na cara hein rapaziada, olha isso mano, olha isso que deboche rapaziada Olha isso que deboche pai, você tá doido pai Aí nós tá debochando na mídia hein, ó, toma, 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 toma Bagulho bem realistão mesmo, lombadinha pá, busão, eita pega mano, vai me fechar Busão brasileirozão, tá ligado? Ó, os carrinhos que tem aqui no game Ah, Bolt, mas tem um monte de carro, o jogo fica pesado Fih, é tudo, ó aí mano, os personagens tudo modificado É tudo modzinho leve, tá ligado? Vocês podem ver que tipo assim ó, querendo ou não, os carros não tem aquelas texturas top, 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 né mano? Porém, cada um realiza o maior no jogo, já deixa o jogo bem mais brasileiro, certo? Naquele, naquela pegada, naquele jeito que nós gostamos, certo? Vamos tá lançando logo aqui o dia, aqui a noite, ó, dá pra gente modificar também, certo? Ah, tem a, tem favela também no jogo, tem também aquela, aquele, aquele fluxozinho lá no posto No posto Ipiranga, então tem bastante coisa diferenciada aqui pra vocês Mano, é só não perder tempo, vocês sabem onde encontrar, né? Vamos tá lançando o que? Essa aqui agora? XRZona? Olha aí, com anteninha e tudo, hein moleque? Vocês podem ver que não tem bagulho zoado, placona lá em cima O bagulho é bem realista, moleque, bem realista Não tem, não tem essa, mano, de, de, olha, aí, 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 toma Toma, toma, toma Rastamos a placa, hein, rastamos a placa, hein Vamos ver como é que tá placona agora? Tá pega, mano É top demais, molecada Dá pra gente mudar aqui a câmera aqui, ó Certo? Pra vida real E pra dar fuga nos homens Você tá ligado, né mano? É o melhor jogo, moleque, é o melhor jogo Não tem, deixa eu só tá dando um pico aqui no Olha aí, mano, a meiona do parce Todo de chavadão Agora dá um peãozinho à noite também, hein Da hora, hein, rapaziada Ó, toma, toma Golfzão daquele novo Toma Toma, toma Toma, toma Vai tomando Vai tomando Tá pega, mano É, rapaziada Mapa do jogo também modificado, certo? Bem bacana mesmo E cadê os homens que nós não tá achando Pra dar uma fuga, hein Lembrando que isso aqui é tudo É tudo dentro do jogo, né, rapaziada Não influenciamos ninguém a tá fazendo esse tipo de De brincadeira Da grau na moto Da fuga da polícia, certo? Ó, toma Isso aí é tudo somente dentro do jogo Beleza? Então vem com nós Vocês sabem onde encontrar Vou ficando por aqui Jogo é esse Tem muita coisa pra tá mostrando Já vou até pegar o jetpack aqui, ó Ó Ó Pegar o jetpack aqui, mano Só pra tá mostrando mais ou menos aqui Pra vocês aqui na praia A ski box do jogo é bem realista Mano, olha essa qualidade gráfica do game, rapaziada Mano Só por isso merece o seu like, hein Aí Muito lindo o jogo Favelona lá, ó Naqueles piques Daquele jeito pra vocês Que nem eu falei Certo? Então, mano Vocês tem que confiar Vocês podem baixar Vocês podem se divertir E é nóis naquela pegada Pode crer? Tamo junto, molecada É nóis Forte abraço a todos vocês E Dei Tchau, tchau Tchau, tchau.